Sou louco Oh insensato coração Por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso amar, por que? Só louco Amor como eu amei Só louco Quis o bem que eu quis Oh insensato coração Por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso amar, por que? Só louco Amor como eu amei Só louco Quis o bem que eu quis Oh insensato coração Por que de amor para entender? Por que de amor para entender? Só louco 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 Obrigado.